Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal, para mais um Sábado Perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes, às vezes alguns produtos que eu mais utilizei durante a semana, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Então, gente, vou começar mostrando os meus perfumes nacionais que eu usei, tá? Vou falar primeiro da Natura. Inclusive, minha gente, vocês viram que voltou vários perfumes. Voltou o Biografia Caminhos, voltou o Crisca Delírio, que é esta delicinha... Foi o Crisca Delírio ou foi o Crisca Sonhos? Acho que foi o Delírio. Se eu não estou me engano, se eu não estou enganado. Enfim, acho que foi o Delírio, que eu vi que deu até vontade de usá-lo. Esse cheiro de pipoca com caramelo maravilhoso. Ai, que delícia, é muito bom. Eita, vou até economizar, porque só tem esse, o outro meu secou, e eu só tenho esse aqui. Então, assim, é delicioso. Eu digo que esse perfume é o perfume da felicidade, é o Crisca Felicidade. Porque toda vez que eu uso ele, me dá uma felicidade, me dá uma nostalgia, me dá uma euforia, sabe? Porque ele é muito bom. Ai, gente, ele é basicamente cheiro de pipoca com caramelo. É isso, pipoca caramela. Aquela pipoca doce de cinema, sabe assim? É maravilhoso, mas é muito gostoso. Ai, delícia. E ele voltou, se eu não me engano. Se não for esse, foi o Crisca Sonho. Mas eu acho que foi o Crisca Delírio, porque o Crisca Sonhos acabou de ser lançado, né? Mas enfim, voltou, tá? Voltou também o Una Infinito, da Natura. Inclusive, até fiz um vídeo falando dele, se vale a pena ou não, o que eu comprar ele e tal. E com certeza vale sim a pena comprar. Voltou também o Biografia Caminhos, tá? Maravilhoso também. Outro perfume muito bom. Eu sei porque a Natura, não só a Natura, né? Mas todas essas marcas lança perfume bom e tira de linha. Né? Mas enfim. Ai, que delícia. Ele é muito gostosinho. Eu amo esse perfume. O Crisca Delírio. Nacional também eu usei da Avon 2. O Far Away Endless Sun, que é o laranjinha. Que é o primeiro Far Away que, de fato, dá pra usar no dia a dia, sabe? Porque ele tem essa vibe mais cítrica, mais tangerina, mais, sabe? Dia a dia mesmo. Porque os outros eu uso durante o dia, mas não combina durante o dia. Esse aqui é um Far Away. Acredito eu que o primeiro Far Away pro dia a dia. Tá? Pra dias quentes, pro verão. Tanto que o nome dele é Sun, né? Sol. Usei também o Surreal Love Garden, que é muito bom também. Que é esse cheiro frutado de manga com caramelo, que eu amo. Esse perfume é o único perfume com manga que eu gosto. Porque os outros... Passam nem perto. Não gosto de perfume que tem cheiro de manga. Eu não gosto nem da fruta manga que diria perfume. Cheirar manga. Mas enfim. Esse aqui, ele tem sim cheiro de manga. Mas na minha pele, quando ele vai evoluindo, ele vai ficando muito, com muito, com muito caramelo. Sabe? Parece um doce frutado ali com bastante caramelo e fica maravilhoso. Tá? Muito gostosinho. É um... É um frutado caramelo meio açucarado. Sabe assim? Muito gostoso. Muito bom. Tem resenha dele aqui no canal. Do Oboticário, eu usei o Glamour Gold Glam. Que até... Eu juro pra vocês. Até hoje, eu não entendo o porquê esse perfume não foi tão aceito pela galera. Juro. Se você aí tem uma opinião sobre este perfume. O Glamour Gold... Ai, eu acho esse frasco belíssimo. Glamour Gold Glam. Me diz aí o porquê esse perfume não foi tão bem aceito pelas pessoas. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço e que gostam de perfume, nos grupos, até mesmo aqui vocês nos comentários, eu vejo que a galera não foi tão com a cara dele não. Principalmente quando eu fiz a resenha dele, o vídeo dele, teve muitos comentários falando mal dele. Enfim, eu gosto. Tá? Eu adoro esse perfume. Inclusive, eu acho esse frasco belíssimo. Tá? Tem gente que não gosta, mas eu gosto dele. Muito bom. Do Oboticário também, eu usei dois perfumes que eu amo. Na verdade, dois não, porque um deles eu conheci, mas eu não gostei tanto pra comprá-lo. Inclusive, minha gente, eu não sei se eu falo nesse vídeo ou se eu falo no vídeo da resenha do show de banho do Oboticário. Mas enfim, vou deixar pra falar no outro vídeo. É uma polêmica aí, tá? Mas aguardem. Aguardem. Nos próximos vídeos eu vou falar o que é. Vocês vão saber o que, o... Qual é essa polêmica. Enfim. Lá na Gui do Decantes, tá? Que é essa loja maravilhosa. Que vende decantes de perfumes, tá? Nacionais, importado, contratipo. Tem todos os perfumes do Oboticário. E assim, o perfume do Oboticário hoje em dia tá bem caro, né? Tô com medo desse microfone cair. Enfim. E tem esse perfume aqui, que é o Connection. Que é o Azuzinho. Gente, esse perfume... Ai, meu Deus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele tem aquele cheiro bem homem. Sabe? Esse homem bonito. Homem másculo. Aquele tiozão. Sabe? Ele tem cheiro assim, de tiozão. Mas ele é muito bom. É um dos poucos perfumes masculinos nessa vibe. Super masculinozão, sabe? Que eu gosto. Então, se você tem um... Eu vou apresentar o seu marido com um perfume super poderoso. Esse aqui. E ele é carinho até, mas vale cada centavo. Porém, na guia do decantes tem. E eu consegui ele bem mais baratinho. Esse meu aqui é de 15ml. E vai durar muito. Ai, ele é muito bom. E o outro é o Native Spa Royal Bloom. Que é o perfume da linha Amexa. Eu já usei ele umas três vezes. Ele veio cheinho, mas eu já usei umas três vezes. Porque eu tava com saudade. E que perfume gostoso. Inclusive, é o perfume que eu tô usando nesse exato momento. Tô usando ele nesse exato momento. E é muito bom. Ele tem aquele cheiro do Amexa clássico e tal. Só que eu acho ele mais equilibrado. Eu acho ele mais... Eu vou falar real pra vocês. O Body Splash é mais forte, tá? Do que o perfume. Mas eu acho o perfume mais equilibrado. Mais redondinho. Sabe? E tem lá na guia do decante. Caso você ainda não tenha conhecido. Gente, a guia do decante é um site pra assim. Pra real amante da perfumaria. Porque lá tem tudo. Tudo que você possa imaginar. Perfume descontinuado. Perfume raro. De nicho. Tem tudo lá. Vou deixar o site da guia do. Eu sempre deixo, na verdade, em todos os meus vídeos. No primeiro comentário fixado. Pra vocês conhecerem. Tá? Muito bom. Vamos lá. Eu usei esse aqui. O Sublime Flower da Lancôme. Que é maravilhoso. Que eu já falei pra vocês aqui. Já tem vídeo. Olha o tanto que eu já usei, minha gente. Esse perfume. Ele é muito bom. Ele é muito gostosinho. Ele é um doce gourmandzinho. Mas é um doce gourmandzinho leve. É um doce gourmandzinho romântico. Sabe? Muito bom. Muito, muito. Ele só me lembra o Cereja e a Avelã da Natura. Só que é como se fosse o Cereja e a Avelã da Natura. Mas, como eu posso dizer? Mais elaborado. Sabe? Muito bom. Conheçam. Conheçam, conheçam, conheçam. Muito bom. Olha pra isso. Esse vai ser um frasco que eu não vou jogar fora também quando acabar. E eu acho que vai acabar bem rápido, viu? Porque olha pra isso, minha gente. Pelo amor de Deus. Tem 100 ml esse perfume. Eu uso tudo, tá? Uso mesmo. Ah, esqueci de mostrar a Avelã da Natura. Eu usei o Crisca Mania. Só tenho esse restinho. Minha gente, isso aqui tá tão potente. Tá tão forte. Ai, que delícia. E que delícia. Perfeito, perfeito. Pra quem ama perfume doce. Agora é doce, doce, doce mesmo, viu? Precisa conhecer. Tem lá na Guia do Decantes, tá? Crisca Mania. Ele tem cheiro de... Calda... De açúcar. Bem quente. E bem abaunilhado. Queimadinho. Maravilhoso. Muito bom. Coloquei os meus importados pra jogo. Tá? Usei meu Lavia Belli. Maravilhoso. Tenho que segurar assim, porque eu tô sem tapete aqui. Se esse perfume cair no chão e quebrar, eu não aguento. Enfim, inclusive... Peraí, deixa eu mostrar o resto, né? Usei meu lá no I3O. Também maravilhoso. Ai, que frasco belíssimo, né? Inclusive, o meu outro acabou... Eu falei o que que esse microfone ia cair. Vocês estão me ouvindo ainda? Alô, alô? Alô? Alô, som? Estão me ouvindo? Ai, minha gente. Espero que esteja me ouvindo. Rachou aqui um pouquinho. Enfim. Espero que vocês estejam me ouvindo. Ainda. Vou ficar segurando ele, tá? Bom, esse meu aqui acabou. E eu não joguei o frasco fora. Porque jogar um frasco desse no lixo é um crime. É um crime. Com certeza é um crime. Quem joga um frasco desse no lixo não tem a boa vida. Enfim. Tem isso aqui de decoração. Ai, eu usei o meu lá no I3O cheio. Esse meu aqui é de 100ml. E esse pequenininho é de 75ml. Olha a diferença, gente. De tamanho. No meio de derrubar. 100ml. 75ml. Ai, é lindo, né? Enfim, né, gente? Lá no I3O é fita. Eu amo. Capa do vídeo. É assim a vida, minha gente. Ó, eu derrubei esse perfume no chão, minha gente. Derrubei. Eu quase infartei. O meu Hypnoric Poison ou Deparfam. O único que sobrou. Por que os outros? Dois me levaram, né? Me roubaram. Infelizmente. Dois... Um eu dei de presente pra minha amiga Ari. Veja a quantidade de HP que eu já tive na minha vida. Dois que eu tinha roubaram no assalto. Um, eu presentei a minha amiga Ari. Outro, eu... Cadê? Dois assaltos. Uma amiga. Outro, eu desapeguei. E só fiquei com esse. Ou seja, já tive cinco Hypnoric Poison ou Deparfam. E hoje eu só tenho um. E ele tá bem no finalzinho. Olha pra isso. Na verdade, eu tive seis. Que um, eu presentei ao meu amigo Eddie. Com um restinho assim. Ai, gente. Eu, eu assim, na minha cabeça. Todo mundo precisa conhecer o Hypnoric Poison ou Deparfam. Todo mundo. Ele é maravilhoso. Espero que eu não esteja falando tão alto. Tá? Amo vocês. Vamos lá. Da Ida em perfumes, eu usei o Labelle. De Jean Paul Gaultier. Maravilhoso. Gente, esse Labelle é pabado, viu? Que perfume poderoso. Poderoso e sexy. E é muito. Muito parecido com o Hypnoric Poison. Oh! Com o Labelle. Igual. Igual. Muito bom. Da Ohana Camela, eu usei o Sale Marino. Que tá... Acho que até já venceu. Mas o cheiro dele ainda tá bom. Que é um cítrico salgado. Pois é. Cítrico salgado. Muito bom. Vale a pena conhecer. O Sale Marino. Da Ohana Camela. Aqui, ó. Sale Marino. É muito bom esse perfume. Muito bom. Tá? É um cítrico salgadinho. Usei o Crush. Esse aqui. E o Ursinho de Chiclete de Rosa. Maravilhoso. Muito bom. E pra finalizarmos, da Ida em Perfumes, eu usei o Capitu. Da Ida em Perfumes, não. Da Tera Cosmetics. É tanto perfume que eu tô confuso. Da Tera Cosmetics, eu usei o Capitu. Eu gosto de mostrar pra vocês os frascos, porque... Pra provar... Se bem que eu não preciso provar pra ser o ninguém que realmente eu uso os perfumes. Mas mesmo assim, eu gosto, né? De mostrar. Pra vocês verem que realmente eu uso todos os perfumes. Aqui, ó. Capitu. Maravilhoso. Muito bom. Ele é bem chique, assim, romântico, sabe? Um floral romântico, bem jovial, bem gostosinho pro dia a dia. Maravilhoso. Muito bom. E também o Vivi. Esse aqui é poderoso. Poderosíssimo. Ele é inspirado no... Você Viva, da Valentino. Ó. Esse aqui eu não usei muito, não. Porque ele é bem forte. Inclusive, eu acho que eu vou com ele amanhã. É verdade. Eu tenho um... Uma saída, né? Com os amigos. A gente vai pra um barzinho, beira-mar e tal. Vai estar a lugar aberto, ventilando bastante. Ele é perfeito. Hum. Acho que eu vou com ele. Enfim. Tá? Viva. Você viva, da Tera Cosmética. E é isso, meus amores. Foi tudo isso que eu usei essa semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse áudio não tenha bugado. Depois da queda do baque do meu microfonezinho. E é sobre isso, tá bom? A S M R. Então, um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo sábado pra fumar. Tchau. Tchau.